Tiago Santos, tio, a Yamaha pode fazer um upgrade no motor 250, como a Honda fez na Twister, para lançar a XRE e ser bomba ou daria zerda, vejam, daria zerda, qualquer tipo de arrumadinho, em jambro, tipo fazer um arrumadinho, sabe quando você tem a casa e você faz um arrumadinho, aí bota mais um andar, não faz a base, não faz uma boa base, aí você vai, sobe mais um andar na casa, desmorona o troço, foi isso que aconteceu com a C-Bomba e a XRE 300, a Honda ela fez um arrumadinho, ela pegou a casa, não tinha uma base boa, se bem que esse motor era bom, é um motor bom, é um motor 250 carburado, mas a base boa até, mas só que não aguentou tudo que eles queriam oferecer no motor 300, então fizeram a parte de cima do motor muito porcamente e deu o que deu, a parte de cima do motor realmente, ela tinha descompressão, trincava, trincava literalmente, então fez-se cagada, deu zerda, e foi um erro de projeto até amador para a capacidade dos engenheiros da Honda, uma coisa bem amadora mesmo, para a capacidade técnica que nós temos hoje aqui no Brasil dos engenheiros Honda, uma coisa até meio quinta série, mas eu acho que a Yamaha não faria isso, por quê? A Yamaha é muito mais conservadora do que a Honda, os japoneses da Yamaha são muito conservadores, eu acho que eles não fariam isso, e eu já vou logo fazer aqui um corte desse vídeo, para dizer qual é a minha visão em relação a esse motor 250, eu ia fazer um vídeo a parte, mas eu vou aproveitar e vou fazer o corte dessa live aqui, para poder falar sobre o futuro desse motor 250, da Lander e da Phaser, eu penso que esse motor, ele ainda vai ser utilizado no mercado brasileiro, por no mínimo, no mínimo, 8 a 10 anos, eu acredito, tá? Não duvidem se esse motor for utilizado até 2030, não duvidem, pode ser aposentado? Pode, pode ser que não dê para usá-lo quando a gente entrar no Promote 5, é isso, a gente está no 4, a gente vai para o Promote 5, se não me engano, então, pode ser que ele não seja mais utilizado no Promote 5? Pode ser, eu acho que esse motor ainda dá para fazer um enjambro e mantê-lo até 2030, pois é, galera, 2030. Pode ser que não seja viável também esse motor, pela própria evolução do mercado, as exigências, mas o que eu estou vendo aqui, e a minha opinião que eu quero dar aqui para vocês, e é só uma opinião, é só uma visão minha, bem particular, é que, de acordo com as dificuldades econômicas que nós temos aqui no nosso país, e parem de ficar enxergando a Índia, parem de ficar enxergando a Ásia, parem de ficar comparando a gente com países asiáticos, ou da América do Norte, ou da Europa, não dá, galera, o nosso país está enfrentando uma série de problemas políticos, econômicos, isso afeta diretamente a nossa paixão, por mais que a gente pense que não, essa polarização, essas confusões políticas, todas, todas, afetam as questões econômicas do nosso país, e por mais que vocês pensem, ah, mas isso não vai atrapalhar a vinda de motos mais evoluídas, ou um motor novo, ou uma moto nova para o mercado brasileiro do picolé de chuchu, vai, e aqui vamos falar só do picolé de chuchu, vai, por quê? Porque na Índia, pode ser que na Índia você tenha aí a Fazer X, que é uma crossover da Fazer, a FZ25X, pode ser que eles façam a Crossover com esse mesmo motor da Fazer, pode ser que eles façam a Lander X, é lá, qualquer coisa, pode ser que eles façam em Jambro, aí uma mistura, um Megazord aí com esse motor 250, né, interessante, mas por que que não vem para o Brasil? Porque que o Brasil, ele tem especificidades, ele tem uma peculiaridade que é crise econômica, a gente está vivendo uma crise desde 14, que algumas pessoas negam, algumas pessoas, não, a gente não está desde 14, está desde 16, não, a gente está desde 14 com uma dívida, com um problema econômico e uma crise econômica, e aí eu acredito que esse motor 250, ele viva, sobreviva, e tem uma longevidade até 2030, por que? Porque a Yamaha, eu tenho quase certeza que a Yamaha vai lançar um motor, uma moto, vou falar de moto, uma moto até 2025, tá, para competir com uma provável XRE 350, porque a Honda vai evoluir, tá gente, não adianta vocês ficarem ouvindo a conversa do cara lá, do marketing da Honda, dizendo, não, nós vamos manter a XRE, isso é tudo conversa fiada, eles vão manter a XRE até no máximo 2025, tá, a Honda, ela vai lançar, sim, um motor 350 ou 400, eles vão evoluir, isso eu tenho quase certeza, porque a Honda, ela é muito mais para frente do que a Yamaha, e a Yamaha é muito conservadora, os caras dormem no pudim, sentam no pudim, é o picolé chuchu, né, a Honda é uma asa de frango, e o, voa, né, bate a asa, mas não voa, não voa mesmo, mas bate a asa, né, pelo menos daquele voo de galinha, mas o picolé de chuchu, nem isso, né, então vai ficar nessa, então eles vão lançar uma moto, que pode ser essa Teneré, a tal, cara, desde 18 a gente está esperando essa Teneré, pode ser que lancem uma Teneré, e pode ser até que lancem um motor 300, 350, incrível, que a gente nem está imaginando aqui, monocilíndrico, pode ser, mas eu tenho certeza que eles não vão usar a base do motor 250, eu tenho certeza, por que que eles vão usar uma base de motor desse? Eu acho que não, eu acho que, e aí, vamos imaginar, eu não vou falar da Honda, tá, mais, mas vamos imaginar que eles lancem um motor 300, né, pelo fato até da Yamaha ser uma empresa conservadora, eles podem não querer lançar um motor 350, mas podem lançar um motor 300 monocilíndrico, com comando variável, imaginem, uma moto que vai entregar aí seus 27 cavalos, ou até um motor 350, vamos lá, tá, vamos lá tio Chico, fala de motor 350, motor 350, 27 cavalos, 30 cavalos, pode ser, pode ser, comando variável, para entregar torque e consumo de combustível legal, cavalaria, pode ser, então pode ser que toda essa ideia da gente de uma Teneré, uma futura Teneré 300 ou 350, é bicilíndrica, com esse motor terrível, de eficiência 320 da MT-03 e da R3, que eu acho terrível para uma moto trail, não funciona, pode ser que não exista, e que a Yamaha lance um motor monocilíndrico, com comando variável, um motor legal, um motor econômico, que entregue torque, cavalaria, e a gente fique de queixo caído, e aí o que vai acontecer tio Chico, e a Lander, e a Phaser, eu acho que essas duas motos elas vão coexistir, por um tempo, a Lander vai coexistir com uma moto mais simples, mais acessível, barata, a Phaser vai continuar com um projeto seguro, de uma Naked, tá, a Lander com uma Trail, 250, motor durável, motor confiável, teremos aí algum facelift até 2025, mas, se, realmente, a Yamaha lançar uma Teneré 300, pode ser até que essa minha expectativa de usar esse motor porcaria, eu digo porcaria pela questão da eficiência, da MT-03 e da R3, pode ser que eles lancem um motor completamente novo, monocilíndrico, com comando variável, e aí, com o comitante, vai existir a Lander, vai existir a Phaser, vai existir a MT-03, porque é uma moto com a proposta de performance, e para a Raves, vai ter a R3, que é uma proposta de pista de performance, para a Raves também, tipo a MT-03, e teremos aí, sendo repetitivo, um motor 300, monocilíndrico, da Teneré 300, eu acho que seria um belo line-up, para o Brasil, sim, para o Brasil, eu não acho que esse motor, seria um motor, é, da Índia para cá, eu acho que seria um motor, é, um projeto, Yamaha Brasil, eu estou, eu estou pensando nisso, eu vou criar essa especulação aqui, eu acho que seria um motor, brasileiro, 300 cilindradas, ou 350, ainda estou achando que seria de 300, com uma boa cavalaria, controle, comando variável, embarcado no Ateneré, já mudei, eu acho que, se a Yamaha lançar, nesse motor 320, vai ser um tiro no pé, não vai ser legal, e aí, esse, esse motor 300, ou 350, ele seria um motor intermediário, seria uma moto intermediária, para poder atender, ao brasileiro médio, que quer fazer entrega, que quer viajar, que quer rodar na cidade, quer pegar a rodovia, como eu falei, viajar, e que vai atender, essa turma aí, que está, off, um da Teneré 250, desde 2018, e a Lander, vai continuar, com o motor 250, vai ser mexido aí, para o Promote 5, fez a 250, mexida também, para atender o mesmo motor, e a gente teria aí, a MT-03, dos Rave Zero, os MT-3 Zero, das Rave, e mãe paga meu cartão, e o pessoal da R3, para poder curtir, uma moto de performance, é uma moto, que vai consumir muito, vai entregar muita potência, vai entregar performance, e muitas Raves, tá, eu acho que é isso, eu acho que esse é o futuro, do motor 250, esse é o futuro da Lander, vai coexistir, junto com a Fazer, e vai sofrer facelift, eu acho que depois de 2030, aí a gente vai ver, o mundo, das motos elétricas, começarem a dar as caras, a partir de 2030, é outra conversa. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma